A nossa equipe do César e Franca Basquetebol vai jogar amanhã às 3 da tarde contra a equipe do Tricolor, o São Paulo na capital. O César e Franca voltando aos jogos do NBB. Amanhã, 3 da tarde, antes do jogo da Francana, enfrenta no ginásio do Murumbi a equipe do São Paulo. No primeiro turno, a nossa equipe venceu a equipe São Paulina e o César e Franca continua invicto. Segue agora no segundo turno, buscando com certeza manter-se na liderança do NBB. Segundo turno do nosso campeonato local, o nosso campeonato brasileiro.